E agora, faça a revista pra Vitória. Lelê, você tem 20 anos de carreira. E você tem quantos anos agora? Desculpa. 32. 32. Você tem praticamente o dobro do ano de carreira do que você tem de idade. Se você tivesse mais 20 anos, você teria assim, 42. É, por aí. Uma conta que não fiz. Lelê, quando você fez Onde Está Meu Coração, você estava grávida. É. Eu vi duas vezes a série. Eu não vejo nem o meu programa. Eu vi duas vezes. Sério, eu fiquei apaixonada. Você está ali totalmente entregue. Você é maravilhosa. Boa pra caralho. E como foi fazer o seu primeiro trabalho junto? Porque eu gravei o Lady Night com a Clara. E ela me atrapalhou pra caralho. Eu te acompanhei. A gente se falava muito. Você teve uma gravidez com mil intercorrências. Ainda assim, você vinha gravar. É muito inspiradora. É muito guerreira. Cara, eu tive uma gestação tranquila. Eu acho que o Uri me ajudou. É uma personagem muito sombria. Que estava vivendo uma adicção com o crack. Mas o fato de eu estar grávida fazia com que eu tivesse um autocuidado. E uma generosidade comigo mesma, sabe? Que ele me ajudou no processo inteiro. E eu acho que é uma metáfora pra adicção, pro dependente químico, pro crack, pra cracolândia. Que sempre onde tem sombra, tem luz. Ai, que linda, né? Então, eu vivi isso, porque eu estava com o Uri, que significa minha luz, em hebraico. E a gente fez essa jornada juntos, né? E eu tive mulheres também que estavam me cercando. E que me apoiaram pra gente trabalhar grávida. Você sabe o quanto isso é difícil. Quantas pessoas viram o nariz e acham que é ruim, né? E os empregadores, os trabalhos. Então, eu sou muito grata a essa experiência que eu tive. E eu gostaria um dia que as mulheres todas pudessem ser livres pra escolher se ter filho, não ter filho. E serem apoiadas com as suas famílias, sejam elas quais forem. E é isso. Não, mas é... Eu faço questão de hoje em dia falar, não sei se vai ter outro filho ou não. Mas que essa não romantização da gravidez, sabe? A minha foi tão difícil. E isso me atrapalhou tanto. Até na minha conexão com a Clara, eu ficava pensando. Meu Deus, eu tô achando horrível. Será que eu vou amar minha filha? E não amo. Caraca, eu amo minha filha mais que tudo. Ela é maravilhosa, mas eu achava muito importante também. Isso ser permitido, né? Porque a gente acha estranho. É um corpo estranho. É uma pessoa. Eu lembro que no início eu fiquei feliz. E aí o Magick falou. Vocês podem ir embora, pra casa. Eu falei. Já? Mas com ele? É uma coisa meio... Mas quem é esse ser, né? Eu não sei. Assim, eu não tive essa sensação, assim... E dia após dia, eu fui conhecendo. Eu fui sentindo o cheirinho. Eu fui ouvindo o som. Eu fui vendo uma voz. Eu fui criando essa relação com meu filho, assim, aos pouquinhos. E eu acho isso tão saudável também, né? Sim. Que o processo seja único e que a gente seja livre pra viver isso no tempo que tiver que viver. Sabe que quando eu passei muito mal na gravidez, uma das primeiras frases que eu ouvi depois que a Clara nasceu foi... Desculpa, eu tô me segurando. Não posso dar um vírus agora, não, que eu tô no meio de um papo, querida. Eu tô chorando por você. Que isso? O vírus... Ela tava falando muito bonito e eu tava aqui, tipo... E eu tive baby blues, né? E foi tão... Eu me perdi, Vitória. Me perdi. Tossiu. Eu tive uma história linda. A menina já tinha 15 anos, tava formada. Me sustentando, agora a menina tá lá, usando tudo que é... Ah, não sei o que, vendo vídeo de TikTok, dançando, fazendo como o Debra Seco. Ah, põe um vídeo. Debra Seco, ninguém aguenta mais. Então, crítica de Debra Seco do nada, aqui, por causa de uma tosse de Vitória. Foda, galera. Foda, alguma tosse pode fazer com um programa de entrevistas. Fora.